Estou convidada aqui pela Eliane Para apresentar um escritor suíço E para mim foi difícil encontrar algum escritor Que na verdade fosse traduzido para o português Ele é um escritor com dupla nacionalidade Ele se chama Alex Capu Então, aqui tem uma foto dele E esse é o livro que eu gostaria de comentar com vocês Ele na verdade nasceu na França, na Normandia A mãe dele é suíça e o pai é francês Quando ele tem mais ou menos 5 anos Eu acredito que o pai e a mãe se divorciaram Alguma coisa assim Ele foi para a Suíça com mais ou menos 5 anos Então ele fez toda a escola Ele estudou na Suíça E ele também se formou em filosofia, história e etnologia Na Universidade de Basileia E ele sempre trabalhou como jornalista E ele mora numa região, na verdade não numa região francesa da Suíça Mas ele mora numa região de língua alemã Perto daqui de onde eu moro Mais ou menos há uns 15 minutos É uma cidade que se chama Alten E eu dele já li dois livros Um livro de pequenos contos Porque como ele escreve muito em jornal Ele publica crônicas Então eu li um livro que reúne algumas crônicas E esse que eu trouxe hoje Que chama Königskinder Seria Filhos do Rei, Crianças do Rei Kinder dá para tantos A gente colocar como crianças Como filhos É um romance Que eu acho bem legal Porque ele conta uma história Dentro de uma história Então o livro é esse daqui É um romance não muito longo Ele faz assim Ele começa nos dias de hoje Com um casal Numa região suíça Então ele é realmente assim Numa montanha Cheia de neve Eles estão dentro de um corola Eles até colocam A marca do carro Um Toyota E como tinha muita neve O carro fica Ele, sei lá Acaba tendo uma pequena avalanche O carro fica bloqueado na neve No meio da madrugada E eles não conseguem abrir as portas dos carros Eles não tem sinal de celular E eles estão a madrugada inteira É um casal que já está casado há muito tempo Que já se conhece há muito tempo A gente não tem como saber muito bem a idade Mas eles estão lá presos no carro Sem contato nenhum com o mundo exterior E tendo na verdade que esperar o dia amanhecer E para passar o tempo Eles começam a conversar E o marido começa a contar uma história para ela Uma história que se passa em 1776 Naquela região de Friburgo É uma região que já é entre a parte alemã E a parte francesa É aquela região das vaquinhas Que todo mundo pensa aquela coisa Montanha, esverdeante Alguém tirando leite da vaca É uma região também que tem muitas fábricas de chocolate E essa história em 1776 Ele diz que é verdade Que é a história de um criador de vacas Um camponês Que se apaixona pela filha de um fazendeiro E um camponês Não poderia, não teria nenhuma chance De se casar com a filha de um fazendeiro Naquela época Nenhuma chance Ele até tentou se aproximar Mas quando eles perceberam Que esse camponês Tinha algum interesse por ela O que que fizeram? Que era uma coisa muito típica da época Do século XVIII para a Suíça Eles alistaram esse menino suíço Era um jovem Alistaram no exército francês Para trabalhar para o rei Luís XVI Na época Então ele vai viver muito tempo na França Mandaram ele A Suíça era conhecida por isso Muitos dos jovens suíços Acabavam virando mercenários Para exércitos de outros países Que eram mais ricos Na verdade a Suíça não era um país Tão rico quanto, por exemplo, a França E a França tinha muita influência na Suíça E a filha do fazendeiro Ela acaba não se casando Ela fica esperando Porque ela também estava apaixonada por ele Ele acaba acontecendo um monte de coisa E isso que é legal Tem essa história Que acontece em 1776 Naquela época E tem a história deles dois Que a gente fica tentando saber O que que vai acontecer com esse casal Nos dias de hoje Que está preso No meio da neve No meio das montanhas Cria essa dupla tensão A gente fica querendo saber O que que vai acontecer com esse casal Que se ama Que não consegue viver junto Naquela época E o que que vai acontecer Com esses dois Que estão presos no carro O interessante é que depois Um monte de coisa acontece Eu não tenho como resumir o livro inteiro Mas acontece que depois Esse camponês Ele acaba indo trabalhar em Versalhes No castelo de Versalhes O rei Luiz XVI Era, claro Era o último rei Antes da Revolução Francesa E a irmã dele A Elizabeth Ele tinha uma irmã Que queria construir Como uma pequena suíça No castelo de Versalhes E ela queria vacas suíças E queria um suíço Que cuidasse das vacas Então a gente fica sabendo Que por exemplo Naquela época Os camponeses Eles tipo Sabiam falar com as vacas Eles sabiam Uma língua Para falar com as vacas Que ninguém mais sabia E aí Ela A irmã do rei Fala Eu quero um suíço Aí eles vão procurar Um suíço Que seja camponês E que consiga Falar com as vacas E ele vai lá Trabalhar na corte Cuidando dessas vacas Para dar leite suíço Para a irmã do rei A irmã do rei Ela começa a perceber Que esse cara Está muito triste Ela fala Ele está aqui Na corte mais rica Do mundo Tendo tudo o que ele quer Por que ele é tão triste Aí ela acaba descobrindo Por outras pessoas Que ele na verdade Era apaixonado Pela filha do fazendeiro Então ela fala assim Meu Chama essa filha do fazendeiro Não quero nem saber Vão lá na Suíça Vai buscar E aí eles vivem Na corte Eles têm a possibilidade De viver juntos Na corte De finalmente Viver juntos De serem felizes Só que Meses depois Acontece a Revolução Francesa Eles estão vivendo Nas vésperas Da Revolução Francesa Quando todo o povo De Paris Vai para Versalhes E quebra tudo E enfim Guilhotina E morte E caos Mas na verdade Eles não são nobres Eles são empregados Então eles acabam De alguma maneira Conseguindo se safar E aí o que é legal É que a madrugada passou O marido está contando A madrugada inteira Essa história para a mulher E aí depois O dia volta a raiar É uma história bem legal Eu acho que ele fala Muito realmente da Suíça De coisas que eu também Não conhecia Da região E ele tem realmente Um conhecimento Muito detalhado Dos lugares Assim Dá a ideia De que realmente Essas pessoas Realmente existiram Isso eu não fui atrás Para comprovar Mas é tão detalhada Certas coisas E certos acontecimentos Que dá essa impressão E realmente A gente não consegue Terminar Assim Deixar o livro Sem ter terminado de ler Deixar o livro